Qual é o melhor emulador de Nintendo DS? Bom, para mim, é aquele que você não precisa estar com Wi-Fi ligado para poder abrir o emulador e não fica parecendo aquele punhado de anúncios quando você está jogando o jogo e nem quando você irá salvar o jogo. E é esse emulador que eu irei apresentar para vocês hoje. Olá, jovens! Eu sou o WellGames, sejam todos muitos bem-vindos a ele! E aí, galera! Tudo certo? Então, dos melhores que eu achei, dos emuladores de Nintendo DS, os dois melhores foi esse aqui, mas qual que é o melhor? Então, para mim, é o Free DS. Mas como assim, cara? O Super NDS tem uma variação muito melhor com o Free DS? Então, galera, para mim, o que funcionou melhor é o Free DS. E eu irei mostrar nesse vídeo o porquê. Os dois têm um posto bem positivo. Como vocês podem ver, estão o Wi-Fi desligado e também a internet, os dados móveis, né? Se eu entrar no Super NDS, ele estará abriu normalmente. Você pode salvar o jogo normalmente e também jogar o jogo normalmente. O jogo Free DS é a mesma coisa. Você pode já abriu que está ali sem Wi-Fi, né? Mas o muito probleminha desse emulador aqui é que fica parecendo essa propaganda aqui em cima. Isso é meio desagradável. Infelizmente, não tem como tirar ela. Esse é o único motivo de eu não considerar esse emulador perfeito. Mas agora, para comparar isso mesmo, preciso colocar uma gameplay de ambos. Bora lá? Primeiro, o Super NDS. Bom, neste emulador, eu sinto que as músicas estão um pouco bugadas. O áudio do jogo está um pouco bugadas. Eu não vou estar podendo colocar para vocês ouvirem por causa dos direitos autorais. Mas, como vocês podem ver aí na imagem, o jogo está um pouco lento. Parece que está um pouco travado. Parece que está pesando, sabe? E eu não sei por que isso acontece com ele. Muitas pessoas dizem que ele funciona normalmente. Mas, para mim, ele está travando. Como eu joguei no outro emulador, eu consigo sentir isso. Agora, vamos para o outro emulador, para vocês verem como que fica. Já nos Pre-DS, o jogo está rodando normalmente. Parece até outro jogo. As músicas já não estão mais com aquele corte. Já não estão travando mais. E, com relação aos botões do emulador, enquanto eu clico menos, eu sinto que já... Na hora que eu clico, já obedece. No outro, talvez já por causa do lag, ficava travando um pouco. E, conforme eu vou jogar no jogo, vocês podem ver que, enquanto no outro jogo, eu gravei por 35 segundos, não deu para dar nem meia-vorte direito. Já nesse, está indo muito mais rápido. A prova que eu não estou acelerando no vídeo, é os minutos do jogo. Bom, galera. Eu coloquei os dois vídeos para se reproduzir ao mesmo tempo. No cantinho direito ali, o Fred-DS. O principal é o Super NDS. Bom, o melhor emulador mesmo, para mim, é o Fred-DS. Mesmo tendo aquele pobreminha ali, o jogo está rodando liso nele. Para mim, é o que vale. E o áudio do jogo também está 100% funcional nele. Então, realmente, eu aconselho você a estar pegando ele. Vou deixar o link na descrição dele. O primeiro link vai ser do Fred-DS, que é o melhor emulador. E o segundo link vai ser do Super NDS. Para quem quiser estar testando ele também, né? Vai que por algum motivo, não sei, cada um funciona melhor em um celular ou não, né? Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado a tirar as dúvidas de vocês. E é isso, galera. Tamo junto. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí